Tarcísio disse ter sofrido um atentado em uma favela de São Paulo e a versão se espalhou rapidamente pelas redes dos seus apoiadores. Sua Wikipédia foi alterada em 11 minutos e no mesmo dia seu chefe, Bolsonaro, até colocou a versão de atentado na TV. Mas a verdade sempre aparece. Testemunhas, a polícia militar e até o governador desmentiram Tarcísio. Pois é, tem gente que acha que vale tudo pra ganhar voto. Mas aqui não. Tchau.